Música Talvez não seja pra mim O que eu quero não vai vir Eu nunca vou chegar Música 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 Então, o que é que acharam do concerto? 10, 10, 10 5, 5, 5 Como agora não me apetece estar a trabalhar Porque estive a trabalhar o dia inteiro E tenho andado a trabalhar constantemente Para salvar o meu semestre Vou arrumar o meu quarto Eu estou a fazer a minha cama Às 9 da noite Tenho imensas saudades de gravar vídeos Mas parece que não tenho Criatividade nem tempo Para fazer os vídeos que eu quero fazer Tipo, eu tenho uma lista de vídeos que quero gravar Música Estás a ver aqueles suspeitos? Tipo, temos a dizer um número e a dizer um número Prisioneiros Como é que é? Bom, fomos raptados para a Mariana Não há condições Se alguém puder que nos salve Não há condições Não há condições Não há condições O que é que tu achas? Dizemos obrigado? Ou somos simpáticos? Não há condições Precisamos ser queridos Nós somos fofos O que é que estás a dizer sobre? O que é que estás a dizer sobre a nossa fofura? Obrigada Mas não foi muito sentido Não sei Não foi muito sentido Mariana Eu estou mal acting Música Meu Deus Essa música é Meu Deus Estás confondo? Estou bem Ah, vamos fazer primeiro agora. O Nuno alimenta-se imenso. Morrer! Oh, I want to take two, I want to break through, I want to know the real thing about you, so I can see you in a new light. Olá! Não tem voz, não tem voz. Olá! 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 Deixa eu arrumar a fazer! Você é sobre isso? Obrigado! Essa é a meia. Você já trabalhou a Germany! Você já trabalhou a Germany! Você já trabalhou a Germany! Você também! Você também, porque eu não estou aqui. Não, eu não estou aqui. Ah, eu não estou aqui. Eu te vejo contigo uma segunda vez. Eu e o Nuno fomos fazer o cartão de cidadão e eu acho que fiquei minimamente bem na fotografia. Nuno, eu acho que eu fiquei bem. Nós ficámos por aí duas horas lá para fazer o cartão de cidadão e agora estamos a tentar escolher um olho para o nosso almoço. Nuno, vais ter saudades minhas? Sim. Não, vou peitar no azul, vou peitar no azul. Outra coisa que eu não percebo, Lisboa parece que está tudo em obras. Está tudo em obras em Lisboa. Também está um calor que nem se pode, eu estou a morrer e a derreter por dentro e por fora. Dia 4 de Julho fico de férias e vou ficar uma pessoa super feliz. Não, 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 não. 5, 4, 3, 2, 1... Eu sei que a chuva é importante, mas acabei de apanhar uma molha gigante e a única coisa que eu tinha para me proteger era um saco de pano. Sempre sonhei de ter meias desta cor. O que eu ia dizer sobre a minha meia? É linda. Bem, adeus. Telepatia. Telepatia? Uma pinga. Calma, calma. Nunca mais. Nunca mais se toca no ar. Não. Aqui está. A grande obra da arte. A obra-prima. Trabalho final. Aqui vais pôr um vídeo, é? Isso vai acontecer? Vai acontecer? Eu vou pôr um vídeo, sim. Isso vai acontecer? É? Vais pôr um vídeo a beber? A beber? A beber? A nostalgia tem cor? Tem. Cor laranja, cor de terra. Não, mas quando eu ouço a música deles a nostalgia é tipo assim amarelada. Tipo, porque eles têm um álbum que é assim larejo. Mas acho que eu, quando era mais nova. Eu não sei se partilhei isto no YouTube ou não, mas eu acho que não. Mas eu entrei na faculdade e eu não entrei na minha primeira opção. E quando eu descobri que não tinha entrado na minha primeira opção, eu fiquei mesmo muito triste e tipo chorei imenso. Foi um momento muito dramático na minha existência. Eu achava que tinha desiludido a minha família. E que era uma desilusão para toda a gente. Aquele e-mail horrível. Isto tudo para dizer que eu estava muito reticente acerca deste curso de pintura porque eu achava que não ia ser capaz. Eu sabia que o facto de estar em pintura ia ser uma coisa previsória quando entrei na faculdade. Mas, mesmo assim, dei o meu melhor e fiz tudo como ficasse em pintura os quatro anos. E eu acho que ao longo do tempo eu fui gostando do curso e das coisas que estava a fazer. e comecei a perceber que não valia a pena estar a mudar porque as coisas que eu estava a fazer aqui estavam-me a dar muito mais felicidade do que, se calhar, as coisas que iria estar a fazer no curso. Porque abriram-me muito o olhar para certas coisas e, se calhar, abriram-me outras portas. E foi bastante bom. Foi um ano assim de descoberta. Às vezes é bom dar oportunidade a alguns azares que nos aparecem na vida. Eu sei que as candidaturas para a faculdade e candidatarmos à faculdade é sempre uma coisa super assustadora. E eu sei que a maior parte das pessoas, às vezes, não sabe o curso é que há de escolher e o que há de fazer com a vida. Mas, tipo, é completamente normal. E uma coisa que é má é que, às vezes, o primeiro ano não nos diz bem o que é que nós vamos fazer com o curso. Claro que, às vezes, é um bocado difícil ter motivação quando estamos num curso em que não sabemos o que é que vai ser o nosso fim. Ou seja, é diferente estar num curso de pintura do que estar num curso, assim, mais tradicional. Porque, normalmente, as pessoas já sabem o que é que vão fazer. Este caminho tem sido bastante interessante e enriquecedor. Tanto pelas pessoas que conheci e pelas amigas que fiz, como todos os conhecimentos que adquiri. Claro que as disciplinas mais criativas e que nós damos mais de nós refletem muito o nosso estado de espírito, por isso, quando estamos mais abatidos e mais tristes, isso reflete-se mesmo bem no nosso trabalho. E, às vezes, é difícil manter a motivação, mas lá está. E, por isso, temos amigos para nos puxarem para cima. E é isso! Acabei o primeiro ano da faculdade. Estou super feliz. Espero que os vossos exames tenham corrido bem. E pensem em que curso é que vocês gostavam de seguir. Porque é difícil, eu sei. É complicado. E tentem escolher coisas que vocês realmente gostam. Eu sei que tenho andado um bocado ausente do YouTube. Mas eu prometo que agora vou ser uma pessoa muito exemplar. E vou filmar muitos vídeos. Eu vou para fora do país daqui a umas semanas. Mas... Espero que isso não implique a regularidade aqui no YouTube. E pronto, vejo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.